Fala rapaziada, beleza? Começando o vídeo de Frentão, né? Mais uma vez aqui no Montenegro, escuro localizado na cidade de Santa Isabel. Tô de michulinha nas costas que eu tô partindo. Vou lá pro tancão embaixo, bater umas massinhas, brincar na massa, né? Tiagão e o Gu. Tiagão e o Gu vai ficar brincando aqui no EVAzinho, né, papai? Que aqui as panelinhas, vocês estão ligados aí, vocês viram o último vídeo que a gente fez aqui no Montenegro. Nossa. Já estraguei a antena do Adam. Exato por isso. Estragou não, pai. Estragou não. A anteninha. Ah, não mole não, que isso aqui não é a prova d'água, cara aí. A anteninha matadeira. O EVAzinho aqui tá top, galera. Ontem, a última pescaria que a gente fez aqui foi top. Fala aí, pai. Secepcional. Secepcional, né? Top, person. Eu vou mostrar um pouquinho de massa pra vocês lá embaixo. Vou deixar a câmera aqui com o Gu aqui brincando. O pai domina na massa, rapaz. Você é louco? Fala pra ele, Eduardo, que nós já ganhamos o torneio na massa. Pescador versátil. Vamos dar uma brincada lá. Nunca fiz videozinho de massa pra vocês. Aproveitar que aqui, Montenegro é um dos poucos pesqueiros que eu animo a pescar de massa, cara. Aqui a média de peixe de fundo também é muito boa. Lá no Tancão, né? Inclusive aqui também sai peixe grande na massa. Mas a brincadeira no EVA aqui é coisa séria. Olha a média de peixe, galera. É o peixão, cara. Só peixão. Venha, papai. Venha. Uh! Peça esportiva, né, Gu? É, peça que solte. Tem que soltar, né? Peça que solte. Olha aí, ó. O cara se matando. É isso aí, mano. Pra não machucar o peixe, solta antes. Vixe, foi embora de novo, hein, pai. É, não. Não tinha antena. Essas antenas aí com prazo de validade não, né, Gu? Olha aí, ó. Olha aí, essa missão aqui. Saiu! Saiu! Qual que é a matadeira, pai? Mata pau? Mata pau, sim, velho. Pega a mão. Fazendo estrago no monte, hein. Bom. Vou pescaria pra vocês. Eu vou brincar um pouquinho lá embaixo. Daqui a pouquinho eu volto, que eu não sou bobo. É, rapaz, lá. O Marcelão tá brincando lá no tanque de bar. Fazendo uma matéria lá com... Na massa. Tá aí o Gu aqui, ó. Tamo brincando aqui, ó. Nos legazinhos aqui, ó. Na superfície. Já engatei um aqui, ó, meu. 15 quilos. Que veio pra fora aí. Não deu pra mostrar, mas... Só que eu vou mostrar. Não é dos grandão, mas... Tá até na ação na superfície, galera. Cesqueiro Monte Negro aqui, ó. Rapaziada, vou falar assim, né. Cesqueira de ontem hoje aqui, tá show de bola, né, velho? Bicho largo, galera. Rapaz, seu. Ele tá tirando a panelinha ali, ó. Bichinho bom já no I.V.A, ó. E tá lindo, hein. Temando lá a boca dele. E a miss... Ah, agora... Ah, vou falar pra você, viu. Agora fodeu, hein. Rapaz do céu. Como é que vai pescar agora, assim, missangue? Missanguei que tá uma matadeira. A última pegou o meu ainda. Vou querer, hein. Essa missangue aí é cara, hein. Ai, que fritão lindo, ó. Cê é doido, hein, Gu. Vai mandar... Vai mandar missangue, cê comer missangue, hein, Gu. Vai mandar essa missangue pro CEDEX pra mim, velho. Cê é doido. Quero nem saber. E agora, cê missanguei? Vou mostrar onde o chupetão tá. Olha lá, ó. O bichão trintou ontem. Pegou panela, subiu pra cabeça, ó. Falou, não vou nem pescar hoje. Na superfície. Tá lá, ó. Pescando demais. Mas ele não aguenta. Daqui a pouco ele vem pra cá, ó. Olha lá, ó. Tá até olhando, ó. Noi. Olha, rapaziada. Fui gravar lá embaixo, lá. Tava com pouca bateria. Acabou a bateria, eu subi. Enquanto carrega lá, vou voltar pra pescaria de massa, né. Viu que não pegou nada. Pai chegou logo, deu uma antenada, papai. Chama na panelinha, chama. Falei pro Gugu, põe a antena pegadeira, Gu. E nada. O calopsita foi uma antena pro cara, mano. Ficou meia hora de fazer a antena e o cara não usou a antena. Aí ele fez um xeroquinho pra mim. Segundo arremesso. Falei pros caras, velho. Esse peixe aqui conhece, tá ligado? Esse peixe aqui conhece. Né, Gu? Conhece? Conhece, cara. Feito e desfeita da antena. Feito e desfeita da antena, né, Ada? Sim. Cara, o Ada não faz antena assim, não, viu, mano? Só pra você. Depois, depois. Depois, 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 né. Anteninha matadeira, mescladinha com branca, galera. Fatal. Vem, papai. Vem, papai. Ficaria no tanquinho. Show de bola, galera. Ficaria no Montenegro. Eles vão fazer... Estão pra fazer uma reforma aqui, galera. Vão tirar as tilápias e os tambas pequenos, pacuzeira, matrinchando lá do tanque de baixo. Vai trazer algumas tilápias aqui pra cima. Vai passar a rede. Ih, papai. Olha a panelinha. Vão tirar esses peixes grandes aqui e jogar lá pra baixo. Aí os chicotes trazem, hein? Aí os chicotes trazem. O que é bom vai ficar ainda melhor. Nu! Nu! Vai, Gu! Você é louco, hein, Gu! Eita, caralho! Põe direitinho, Gu. Vai, Gu! Toma. Toma. Esse cara tá... Desgada frouxa, hein, mano? Vou postar ele aqui, galera, pra mostrar pra vocês. Panelinha, cara. Média de peixe no EVA aqui de cima é excelente, cara. Muito boa. Escuteiro Montenegro. Localizada na cidade de Santa Isabel. Próximo a São Paulo, capital. A gente tá na pousadinha aqui fazendo um tour, né? Acabamos que estamos... É o segundo dia que a gente tá fazendo gravação aqui. Pousada... Hotel... Estância Santa Isabel, galera. Lugar fantástico. Um preço bacana, né? Perto, próximo de todos os pesqueiros aqui. O lugar que a panela indica, a gente tá hospedado lá e fazendo esse rolê da hora, né? Aproveitando, pescando mais de um pesqueiro, mais de um dia. A gente tem torneio no sábado também. Aqui o Montenegro tem bastante torneio pra você que vem de fora pra participar dos torneios também. Estância Santa Isabel. Uh, esse é panela aí, acabou. Não se mexeu, velho. Ah, escapou. Lá, galera, tem um ambiente muito bom pra familiar, né? Lugar muito bonito. Tem piscina, piscina aquecida. Quadra de futebol. Tem até um laguinho, galera. Então, assim... É... A panela indica, pode dizer que o lugar é muito bom. E o preço ainda, né? Pô, precinho bom ainda, pô. Quer mais do quê? Vou postar o peixinho aqui pra mostrar pra vocês. Vai. Solta aí, solta. Caralho, irmão. De ré, papai. Peraí que ele vai estragar, vai estragar. De ré, papai. De ré, papai. A panelinha. Chama, né, V.A., papai. Aí, rapaziada. Nisso. Vai sair. Aí, galera, vamos sujar a camisa. Não, tá na boca. Não, nada. Aí, ó. Olha a panelinha, galera. Hum? Tá ruim? Tá bom, né? Monte negro, né? Aí, ó. O cara não quer pôr a luteira. Não quer pôr a luteira, velho. Aí, galera. Cadê o celular? Panelinha aqui, ó. Fiz queiro monte negro. Tirar uma fotinha. Aí, galera. Largura do peixe, cara. Chegou demais, mano. Vamos soltar a panelinha, né? Ah. Tá bonitão. Olha que bacana, galera. Aqui no monte negro, se você não tá pegando muito peixe, vai embaixo, vai pra cima. Se não tiver pegando muito peixe em cima, vai pra baixo, né? Tá pescando em bacia. Voltei pra cá. Duas copadinhas. E se não pegar em nada? E se não pegar em nada, velho? Vai pra mescladinha, né? Ah, aí vai pra mescladinha. Vai na mescladinha. Não tem nem a matadeira. Ah, irmão. Tô te vendo, hein? Tô te vendo, hein? Aí sim, hein? Daqui a pouco não encosta na quebrada pra pegar uns peixão. Aqui. Olha quem pegou um peixe aqui. Nossa senhora. Nossa senhora. Nu. Padrinho, hein, pôrbona? Nu. Olha. Ô, pôrbona. O que que o Nair falou pra ele? Troca antena, senão não vai pegar, papai. Trocou anteninha, pegou. Tem que ter ligado, né? Antena do... Calope. Você é louco? Tomador de peixe. Tomador de tamba, velho. Ó. Sem fisga. Ah, não acredito não. Esse não escapa não, aí, Gu. Aí, Gu. Esse é esse aqui, viu? Aí sim. Não acho que não. Você tirou esse domador de tamba. Vai comer a tinta de novo. Mostra a anteninha, pai. Tá caprichado, hein? Você tá doido, né? Você é louco. Pega ou não pega, Gu? Que miçangue que eu falei pra você pôr? Aí, ó. Agora ele vai querer pôr o... Olha isso aí. A miçanguinha. Ah, meu... Ah, não acredito que você não, né? O EVAzinho tá fazendo a diferença, hein? Você é louco, Marcio? Não falha. Não falha. Não falha. Que relaxa, hein, Gu. Você é louco, Marcio? Os caras são cusão, mano. Os caras são cusão, mano. Você é louco, mano. Os caras são cusão demais, mano. Esse casal vai ser... Vai ser um casal, mano. Fica doando o cara ainda, né? Não, mano. Não pode, velho. Olha lá, ó. Toma. Uia. Você é louco, Gu. O cara é cusão, hein? Olha aí, que lazarento, velho. Ainda pegou. Nossa. Nossa, velho. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, rapaziada. Melão vai pro Diletovski, né? Peixinho bom. Gordão. Nossa, panelão. Tá pegando a antena, mas... Peixinho bom, rapaziada. Pra aí que cê. Segura ele assim pra não... Pra não bater a cabeça. Vai. Aqui, ó. Ai. Calma, filho. Nu. Calma, 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 calma. É, rapaziada. Isso aqui não quer aparecer na foto, não. É, ó. Peixinho bom, ó. Padrãozinho. Diretinho também pega. Vários outros sistemas também pegam aqui. Eu fico... Uma acalmada na superfície. Descei 40, 50 centímetros direitinho. Boinha top da Barão. Gostei muito dessa boia aqui. Vamos ver se pega mais no direitinho. Aí, ó. O Fabrício lá embaixo, lá. No cano-stambinha. Aí sim, irmão. Ela tá te vendo, irmão. Ela tá te vendo. Rapaziada. Tá devagar. Tá subindo bem pouco. Marcela abandonou de novo. Tá lá embaixo, lá. Noutro tanque. Vou mostrar um peixinho nas massas aí. Eu e o Bua aqui no EVA, cara. O peixe de verde é uma pancadona, cara. Olha lá. Parece um peixinho bom, já, cara. O bichão já pegou de 30 dele, né? Já trintou. Tá lá agora, ó. Peraí, peraí. Peraí. Ó. Parece uma panelinha no EVA, ó. Como tá aí, Bua? Vou botar o bicho. Bom, rapaziada. A panelinha tava gravando, né? Pescaria do tanquinho de hoje vai terminando por aqui, né? A gente desceu aqui pra brincar com a massa. Também fazer um videozinho pra vocês na massa, né? Então, esse é mais um vídeo aqui no canal. Pesqueiro Montenegro, Santa Isabel. Você que vem de fora, quer conhecer pra cá, nunca veio aqui, vem de longe, quer passar mais de um dia, quer trazer a família, né? Hotel Estância, Santa Isabel. É um hotelzinho muito bacana, com preço, um custo-benefício muito legal. Tem piscina aquecida, piscina top, grande. Lugar cheio de árvore, lugar cheio de mato. Você passar o dia com a sua família, né? Deixar a esposa descansando com as crianças. Então, procurem aí nas redes sociais. Vou deixar o contato deles aqui embaixo. Vai lá, pede um espessinho, um preço especial lá, Equipanela, né? Um grande abraço aí pro Randall. Também ao Fabrício, a Thaís, né? Um casal inscrito no nosso canal aí, sensacional. Um grande abraço a todos. Tamo junto, rapaziada. Se não é inscrito, se inscreve aí. Se você não curtiu o vídeo ainda, curte aí. A gente vai ficando por aqui. Vamos brincar com a massinha agora, pai? Vamos. Agora é massa, vamos pro fundo, vamos pro fundo. Tamo junto, falou. Respeita a minha história Antes de bater no peito, julga, baixa a bola Procure saber que eu sou minha trajetória Não foi da noite pro dia da água Tchau, tchau. E aí, tchau.